E olha, gente, amanhã vai ser realizado o segundo mutirão desse ano em Rio Preto. Milhares de imóveis devem ser vistoriados aí ao longo desse sábado. Fernanda Marion tem as informações pra gente, tá? Em Rio Preto. Fernanda, bom dia pra você. A gente vem falando muito sobre aí a epidemia de dengue em Rio Preto. Atualiza pra gente o número de casas. Bom dia. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, olha, o número tá naquele ainda de 1.252 casos de dengue com duas mortes confirmadas por causa da doença aqui em Rio Preto. Na semana que vem, no dia 28, vai sair o novo balanço e a expectativa é que tenha um salto aí no número de casos confirmados, casos positivos pra dengue. Como a gente já adiantou aqui no começo do jornal, amanhã vai ter um segundo mutirão contra a dengue. Vão ser 7.500 imóveis vistoriados e sobre isso eu vou conversar com o Abner, que é gerente da Vigilância Ambiental. Bom dia pra você, Abner. Como é que vai ser o trabalho amanhã? Muito bom dia. Então, a nossa expectativa, como você já disse, é visitarmos 7.500 casas com a participação aproximadamente de 230 agentes de saúde. Então, esses profissionais vão estar aí espalhados em nove regiões da cidade, regiões que nós escolhemos por conta do aumento de número de casos nesta última semana. E estarão, então, vistoriando, eliminando os criadouros e orientando esses moradores sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a proliferação das lavas. Esse mutirão vai acontecer de que horário a que horário? O mutirão vai acontecer das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. É legal a gente mostrar também, Casa Grande, como é que os agentes de saúde vão estar vestidos para a população poder identificar. A Jéssica está servindo de modelo aqui pra gente, é calça azul marinho, desculpa, uma camiseta da prefeitura e também o crachá de identificação. A gente combinou aqui com a moradora dessa casa já pra gente poder mostrar como é que vai ser esse trabalho de vistoria durante o mutirão. A Abner vai explicar pra gente, enquanto a Jéssica faz a vistoria, o que vai ser vistoriado. Nesse caso aqui, o ralo. Bom, o profissional, ele entra dentro do domicílio procurando os potenciais criadouros. O primeiro que ela já encontrou aqui é um ralo externo. Ele é importante porque você tem aí, com essa ocorrência das chuvas, pode haver o acúmulo da água nesse local. Então aí o profissional procura a presença das lavas. Se for encontrado, então ele passa a orientação ao morador pra que ele utilize substâncias comuns na casa, como a água sanitária ou a salmoura, pra eliminar as lavas do mosquito. Ali, a próxima vistoria que ela está realizando são nas plantas, especialmente os pratinhos de planta, inclusive algumas com presença de água, que com certeza são criadouros pro mosquito. Então o profissional faz a eliminação e passa a orientação pro morador. A indicação nesse caso é que faça aí a utilização, caso esse morador não queira eliminar o pratinho, que ele utilize areia até a borda do pratinho pra evitar então com que a lâmina de água fique disponível para que o mosquito faça a postura dos seus ovos. Não pode deixar acumular água de jeito nenhum? Com certeza não, porque o mosquito, infelizmente, na nossa cidade, ele tem o seu ciclo de desenvolvimento, a sua fase de lava, muito acelerado por conta do nosso clima, que tem altas temperaturas. E isso, então, faz com que esse ciclo se feche em uma semana ou menos. Então é importante que o morador participe da vistoria do agente de saúde, receba as orientações, as dicas que o profissional passa no momento da sua visita. E, o mais importante, coloque em prática depois todas essas orientações, executando aí a vistoria da sua residência, até mesmo do seu local de trabalho, pra gente, então, unidos, a sociedade e o poder público conseguimos diminuir a presença do mosquito na cidade. Infelizmente, nós constatamos no início do ano que a infestação pelo Aedes chegou a 3,7%, significando, então, que quase 4% das casas, das residências na nossa cidade, tem a presença de lavas do mosquito. E isso é um índice muito alto. Então é importante com que as pessoas se conscientizem para cumprir o seu papel de cidadão e colaborar com a Prefeitura, uma vez que nós estamos executando aí diversas ações, realmente fazendo todo o esforço necessário para não chegarmos no nível máximo aí que foi estipulado de 20 mil casos. Então nós estamos fazendo os mutirões com os agentes de saúde de segunda a sexta-feira. Agora já vai ser, então, o segundo sábado que nós vamos fazer a vistoria nas residências e além também do reforço que foi feito na nebulização. Então nós temos aí quatro veículos que estão percorrendo no período noturno os diversos bairros para fazer, então, a aplicação desse inseticida. Muito obrigada por todas as suas informações, viu, Abner. Eu vou falar também aqui com a moradora, com a Suzana, que ela autorizou a nossa entrada aqui na casa para mostrar como é que vai ser esse trabalho. E, Suzana, explica para a gente. Você acha importante fazer esse trabalho de abrir as portas e contar com essa ajuda especializada? Claro, com certeza. E a gente só pode cobrar do poder público se a gente corresponder ao que eles estão oferecendo. Então eu acho muito importante, acho um absurdo quem não deixa entrar e acho que precisaria ter um jeito de entrar em casas que estão fechadas também. Com certeza. Porque aqui eu cuido, meu pai cuida, que é meu vizinho, mas a gente está cuidando. Vamos ver se todo mundo cuida. Tem que fazer todo mundo a sua parte. Obrigada, viu, Suzana. E só para a gente encerrar, um dado também sobre Andradiana, uma cidade que concentra muitos casos de dengue. Já são 2.234 casos confirmados, Casa Grande. Muito obrigado, Fernanda. Foi muito legal essa participação que a gente fez, justamente para ilustrar para quem está em casa. As pessoas ficam com medo, às vezes não têm a informação, não sabem como é feito o trabalho dos agentes de endemia. Muitas vezes ficam ali com medo de ter a larva encontrada em casa. Não tem que ter medo, gente. Tem que ter medo de não ter informação e continuar criando mosquitos Aedes aegypti, Aedes aegypti, melhor dizendo, dentro de casa. Então, por isso que a gente resolveu ilustrar para você. Quem é de Rio Preto, fica atento. Fernanda destacou. São mais de 7 mil imóveis que terão, então, o atendimento dos agentes neste sábado. E também é importantíssimo você colaborar. Obrigado, viu, Fernanda, pela participação. Agradeço também a nossa telespectadora que abriu a porta da casa dela para a gente poder, então, levar as informações para quem está em casa, viu?